Qual é o seu primeiro e último nome? Christos Rekatsinas. Como é que se escreve? C-H-R-I-S-T-O-S-R-E-K-A-T-S-I-N-A-S. Que idade tem? Trinta e dois anos. Qual é a sua nacionalidade? Sou grego. Qual é o seu estado civil? Solteiro. Qual é a sua profissão? Sou professor. Qual é a sua morada? Rua do Alecrim, número 14, terceiro direito. Em Lisboa? Sim, em Lisboa. Código postal? 1.200-183. Qual é o seu número de telefone? 2-1-3-5-1-2-2-8-7. E o seu telemóvel? 9-1-8-8-6-5-3-3-1. E o seu e-mail? chris-trec-arroba-gmail.com E o seu número de telefone? E o seu número de telefone? 3-2-3-5-1-3-4-3-3-4-4-5-6-5-5-7-7-7-7-7-7-8-8-7-8-6-7-8-8-7-8-8-8-7-8-8-8-7-8-8-8-7-8-7-8-7-8. Obrigado.